Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o nosso canal Top é Rocha, estamos chegando para contar mais uma história para você. E a história da semana é de um cantor que nasceu no norte da Bahia e está fazendo o maior sucesso pelo Brasil. O nome dele é Kev Joni, então roda essa história aí! Hoje nós vamos contar a história de Kev Joni Leite Santos Falcão. Nasceu em Senhor do Bonfim no dia 4 de setembro de 1994, cidade localizada no centro-norte da Bahia. Conhecida pelo seu tradicional São João, além de ser considerada como a capital do forró. Tudo começou aos 15 anos, quando se destacou no Festival da Escola com sua primeira composição, Jardim Sem Flor. Minha vida sem você é um jardim sem flor, então volta pra mim, volta meu, aquela coisa bem... E assim, criou uma banda baile com colegas do colégio, de modelos, onde cantava vários estilos como sertanejo, pagode, assim se manteve até os 18 anos em Senhor do Bonfim, na sua cidade natal. Os seus tios são músicos, outros são cantores, e sempre teve incentivo da família para seguir na música. Já em 2014, foi através dos seus sonhos, que decidiu se mudar para Salvador. Antes de pensar em seguir carreira cantando, ele já faturava com suas composições. Ele já tem diversos sucessos gravados, somam-se mais de 30 canções autorais, que já foram gravados por diversos artistas no âmbito nacional, como Jorge Matheus, Samira Chou, Tayroni, Henrique Diego, Pissirico e Léo Santana, e entre outros artistas. Um dos primeiros trabalhos foi o CD O Bebê Sertanejo, volume 1. A sua primeira composição valendo mesmo foi a música Como É Que Faz. Em 2015, lançou o CD Super Humanos. O sucesso veio à tona em 2017, quando foi intérprete da canção A Moça do Espelho. Composta pelo seu amigo, cantor e compositor Thierry, dono de vários hits, Kevin Jones foi o primeiro intérprete da canção. Foi a composição que uniu Kevin e Thierry, já em Salvador. Ele quase desistiu da música, quando foi abandonado por outros empresários, e se viu sem dinheiro em Salvador para pagar o aluguel. Foi o amigo Thierry que lhe estendeu a mão. E aí, tá gostando da história? Então deixe seu comentário, a sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Continua a história aí. Ele tem como inspiração os cantores Gustavo Lima, Lula Santana e Zezé de Camargo. Em 2018, lançou-se o CD promocional intitulado como É Amor Que Fala, que dá um nome à sua música de trabalho. Em dezembro de 2018, lançou o clipe da canção Boyzinho do Morro. No ano de 2009, Kevin lançou seu álbum e conseguiu bater mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais em menos de 2 meses. E como destaque, estavam as canções Quando Seu Namorado For Eu, Motivos Pra Beber e a música Baby Vira Bebo, que foi produzida na cidade de Goiânia por Blenner Maicon, um dos maiores produtores musicais do Brasil, e dono de grandes sucessos como Jennifer, Atrasadinha e 50 reais. Em 2020, o cantor lançou-se o primeiro DVD intitulado como Até o Último Gole. Os seus últimos lançamentos de 2021 são Erro Antigo, com a participação de Diego e Vitor Hugo, e um ano após a gravação do polêmico clipe, Quando Seu Namorado For Eu, lançou a música Fica Aqui. O clipe conta com a participação da influência baiana Stephanie Matos. É um clipe bem sensual, que conta a história de amor de um casal que não consegue se separar por um momento. E também já está disponível nas plataformas de música o repertório novo do cantor. Já tendo dividido o palco com grandes nomes da música brasileira, é a grande promessa do Arrocha e da atual música exportada da Bahia. E essa foi a história de Kevin John. Jogando ao final de mais um vídeo, passando para lembrar que a gente também está nas redes sociais. É só pesquisar no Facebook Top Arrocha Oficial e no Instagram Top Arrocha. Então até a próxima, valeu, fui!